Fala pessoal, tudo bom com vocês? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador estudante de nutrição trazendo mais um vídeo e um conteúdo para melhorar a vida de vocês com esse sol de frente na minha lata mas vamos lá para mais um Wesley Responde, mais um vídeo de perguntas e respostas e se você não me segue lá no Instagram, me segue para mandar suas dúvidas, suas perguntas e quem sabe a sua pergunta não vira aqui parte de um tema de um vídeo no canal e se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ajude o canal a crescer para atingir cada vez mais pessoas e a primeira pergunta que me fizeram um tempo atrás é Wesley, selênio, qual que é o nível ótimo, qual que é o nível bom, o ideal que a gente precisa saber por que esse nível? Basicamente, se você já mediu os seus níveis de selênio ou se você pretende fazer o exame de selênio você vai ver que lá na referência vai vir geralmente de 20 a 190 como valores de referência, como níveis normais mas vocês conseguem compreender que de 20 até 190 é uma escala muito grande é praticamente 10 vezes então é impossível dizer que alguém com nível de 25 está no mesmo nível de saúde de alguém com 187, por exemplo e aí o que precisamos entender, o selênio ele é fundamental, essencial para a saúde tiroidiana, para o metabolismo para a imunidade, para fortalecer o sistema imunológico, para a saúde neuroprotetora, neuroemocional combatendo depressão, ansiedade e inúmeros outros aspectos e o selênio ótimo ele é de 120 a 150 algumas pessoas com polimorfismos genéticos, a partir de 150 o selênio passa a girar estresse oxidativo agora para outras pessoas não, só acima de 180, acima de 200 por isso os valores também de referência entre aspas é até 180, 190 mas Wesley, qual que é o problema de ter o selênio abaixo de 120? se você tiver ali em 110, 115, 105, não tanto porque acima de 100 já é um nível bom embora não é um nível ótimo, que é o que nós sempre buscamos porém, abaixo de 100 aí sim começa a ficar complicado abaixo de 80, por exemplo, nos níveis de selênio a pessoa já vai ter ali duas a três vezes o maior risco de câncer então a pessoa já passa a ter o dobro ou o triplo de risco de câncer problemas de cirrose, esteatose hepática abaixo de 60, entre outros níveis começa a já ter um enfraquecimento fortíssimo do sistema imunológico então a pessoa que fica mais suscetível corre mais risco de qualquer tipo de infecção e é isso, durante a pandemia claramente era um problema claro e assim por diante, para ser bem redundante mas enfim, é isso se você medir seus níveis de selênio, eles precisam estar de 120 a 150 está abaixo, precisa suplementar está acima, provavelmente você está suplementando e aí é recomendável baixar a dose Wesley, magnésio, ele é bom para a saúde do coração? o magnésio é excelente, é fundamental para qualquer coisa não só para a saúde do coração tanto que ele é considerado um mineral mestre da vida e há estudos mostrando que a partir de certas doses de magnésio no seu dia a dia, você passa a reduzir a ansiedade, fortalecer o seu sistema imunológico melhorar o seu metabolismo, contribuir na saúde neuroemocional e assim por diante e há estudos mostrando que o magnésio tem função assim como de alguns medicamentos para a saúde do coração também na melhora da coagulação, nesse controle, nesse equilíbrio como um todo então o magnésio ajuda na circulação sanguínea, ajuda em todos os aspectos até na questão de anemia, na saúde da hemoglobina e assim por diante então o magnésio sim, ele é essencial para a saúde do coração ele é fundamental para ajudar na prevenção de doenças cardíacas de problemas cardiovasculares e o que mais vocês pensarem o que mais vocês quiserem beleza pessoal? Wesley, quais os benefícios do ouro e da prata coloidal? de fato, esse é um dos assuntos no quesito de suplementação um dos poucos assuntos que eu não tenho expertise que eu não me aprofundi, que eu não tenho competência suficiente para falar mas o que eu sei por cima é que você não deve exagerar e que sim, pode haver alguns benefícios no que tem já ação antibacteriana, antiparasitária, antifúngica de desparasitação, de fortalecer o sistema imunológico de desintoxicar o seu corpo de algumas toxinas eliminar alguns poluentes ambientais e assim por diante então é recomendável você buscar alguém que entenda mais sobre esse assunto eu sei me colocar no meu lugar e aí de fato você fazer o uso conforme o passo a passo de, digamos assim para acolher os benefícios e não correr nenhum risco também beleza pessoal? basicamente é isso se você tem dúvidas, envie lá na caixinha de perguntas que eu coloco nos stories diariamente ou no dia a dia de forma geral e com certeza a sua dúvida pode ajudar a esclarecer a dúvida de mais pessoas impactar e transformar, melhorar a vida de mais pessoas para ser pessoas com mais longevidade, com maior qualidade de vida com menor índice de doenças crônicas e enfim, melhorar em todos os aspectos se você não é inscrito, se inscreveu no canal deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que tenha ficado e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que vocês amam a esclarecer as dúvidas mais comuns e a melhorar a saúde também tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau